E o Goiás perdeu mais um jogo na Serie A, o segundo jogo, o segundo jogo fora de casa O Goiás perdeu para o Internacional de 1x0 com direita golaço de Carlos Pena Carlos Pena que sempre faz gol no Goiás infelizmente Com arbitragem suspeita, na verdade duvidosa que expulsou o jogador do Goiás E mais informações logo depois da vinheta Saudações Esmeraldinas e quem fala com você é Guilherme Sampaio Sampa Mito aqui dos 3 Esmeraldina Para falar aqui de Internacional e Goiás, Internacional 1, Goiás 0 Goiás que fez até uma boa partida, mas não conseguiu vencer, não conseguiu ser efetivo E não conseguiu trazer os 3 pontos para a Goiânia E infelizmente perdeu esse jogo por 1x0 Goiás que teve o jogador expulso, o Maguinho Para mim justamente em erro da arbitragem, o Goiás foi prejudicado O que poderia ser ali naquele momento do jogo uma reação do Goiás Mas antes de falar do jogo do Goiás, eu queria pedir para você, torcedor do Goiás Ou a quem estiver vendo esse vídeo, que deixe o seu like Se inscreva no canal, ative o sininho para os próximos vídeos e próximas lives Porque assim você ajuda o conteúdo do Senhor Esmeraldina a chegar a mais e mais pessoas A mais e mais esmeraldinos E contribui com o crescimento desse canal, dessa comunidade dedicada ao Goiás Você ajuda o Sintonia Esmeraldina a atingir mais esmeraldinos E por quê? Porque o canal do Sintonia Esmeraldina é feito de esmeraldino para esmeraldino E assim você ajuda cada vez mais o Esmeraldina a ficar bem informado E ter informações, análise e opinião sobre o Goiás Esporte Clube Então vamos falar aqui um pouco de Internacional 1, Goiás 0 Preparei aqui um material com informações, uma projeção do campeonato Um comparativo com o ano de 2022 Lembrando você que nossos vídeos contém aquela questão do índice Na timeline você consegue selecionar até onde você quer no vídeo Antes de mais nada, deixa o seu comentário aí, a sua opinião sobre o jogo Pra aí a gente debater aí um pouco sobre o que foi aí Internacional 1, Goiás 0 Já manda esse vídeo aqui pra aquele seu amigo, né? Manda no seu grupo de WhatsApp, no grupo da família, no grupo só de esmeraldinos Pra levar esse conteúdo a mais e mais pessoas Então vamos lá falar mais um pouquinho aí de Internacional 1, Goiás 0 Sou perdão, sou perdão, sou perdão de coração Então vamos falar aqui de Internacional 1, Goiás 0 Gol marcado por Carlos Depena, um golaço Diga-se de passagem aí pra infelicidade nossa De nós esmeraldinos E pra falar de Internacional e Goiás Eu tenho que lembrar você dos nossos parceiros Aqueles que apoiam aqui o canal Sintonia Esmeraldina Apoiam o nosso conteúdo E fazem, né? Facilitam aí pra gente levar esse conteúdo pra você Torcedor do Goiás A Space Green, o Universo dos Dois Meraldino A Verdão Transportes, o Portão 62 Seu pub de esportes em Goiânia Xpro 365 Quem aposta, ganha Shopping do escritório O móvel na sua medida E Conceito Goiás É quem veste os dois emeraldinos com produtos licenciados do Goiás O público em renda de Internacional e Goiás foi Um público pagante de 25.010 pessoas Público não pagante 4.183 pessoas Dando um total de público presente de 29.193 pessoas Uma renda de 758.438 reais aí Para os cofres do Internacional Bom público, né? Pra assistir Internacional e Goiás E com certeza viram um bom jogo Que foi esse jogo entre Internacional e Goiás Internacional 1, Goiás 0 O Goiás que vem mantendo aí Nesse ano É a terceira vez que o Goiás consegue repetir a escalação O Goiás consegue repetir a escalação Curiosamente o Emerson Alva conseguiu algo Que o Utuperão não conseguiu, né? Até mesmo já inventou Repetiu poucas escalações ano passado O Goiás aí Na sua terceira partida com a mesma escalação O Goiás foi com Tá, deu no gol A dupla de Zagra Bruno Melo e Lucas Halter Maguinho e Sander nas laterais Zé Ricardo, Dieguinho e Morelli Fazendo ali o meio de campo Os três volantes Que o Goiás joga Palácios Vinícius e Matheus Peixoto Fazendo o trio de ataque, né? O Palácios joga aí Hora no meio de campo Hora como um atacante Vem sendo bastante importante Pra esse esquema do Goiás Ontem tivemos como ausências O Gabriel Novaes e o Felipe Ferreira Que estão na fisioterapia Tratando de suas lesões E mais uma vez O Emerson Ávila Optou por ter aí Fazer as três alterações Não fez as cinco alterações Que ele tem direito Mas fez apenas três Como ele tinha feito No jogo contra o Corinthians, né? Ele tirou o Palácios Colocou o Diego Gonçalves Que pouco fez Matheus Peixoto E Saiu o Matheus Peixoto E entrou o Apodi Também o Apodi pouco fez na partida Morelli Saiu pra entrada de Guilherme Também que pouco fez Guilherme entrou ali Perto dos 90 minutos Quase no final do jogo Pouco fez, né? As alterações ontem Não foram efetivas, né? O Goiás também Não foi muito efetivo Dentro do jogo Ontem tivemos aí Dois cartões amarelos E um vermelho Todos para o Maguinho Que na minha opinião Foi expulso de maneira injusta Nessa partida Foi um erro de arbitragem Então Uma primeira vez O Maguinho foi pioneiro Na falta Por Wi-Fi Tomou o cartão amarelo Por Wi-Fi Nem triscou no jogador Já tomou o cartão amarelo E aqui os números Do jogo De Internacional 1 Goiás 0 O Goiás Teve até um equilíbrio Dentro da partida Foi uma partida Muito equilibrada Dentro de campo Os jogadores Do Goiás Tendo uma entrega Muito grande Teve um momento Do jogo Que o Goiás Estava pleno Dentro do jogo Tendo as grandes oportunidades Grandes Grandes posses de bola Tomando as ações Do jogo Mas O Goiás Foi muito pouco Produtivo Nesse jogo Por quê? Pouco produtivo não Efetivo Porque o Goiás Teve aqui Se você olhar aqui O Internacional Teve 18 finalizações O Goiás Teve 14 Foi até equilibrado Essa questão de finalizações Mas o Internacional Acertou 8 E o Goiás Apenas um chute No gol No primeiro tempo Aos 13 minutos Que o Vinícius Chutou uma bola De esquerda Foi a única finalização Que o Goiás Teve no jogo Dentro do gol Foi aquela finalização Do Vinícius Vinícius que pouco fez No segundo tempo Do Goiás O Goiás Teve um número Grande De escanteios 11 escanteios Ontem Tivemos 19 escanteios Nesse jogo E o Goiás Por exemplo Ele teve a única Grande chance De gol E o Goiás Acabou desperdiçando Então o Goiás Não foi muito efetivo Mas vale lembrar Que o Goiás Jogando fora de casa Conseguiu manter Um ritmo de futebol Tem conseguido Se impor Conseguido Ter bom futebol Jogando mesmo Fora de casa Isso é muito interessante Porque o Goiás Tem se mostrado Bastante corajoso Uma coisa importante De se alientar Que é a quantidade De passos O Goiás troca E até um acerto Interessante Razoável De 82% Em anos passados O Goiás Chegava a nem ter Essa quantidade De passos O Goiás Vivia de ligações Diretas Mas ainda Perdura no Goiás A questão de bolas Longas e lançamentos O Goiás Foi superior Nos números defensivos Teve maior Número de desarmes Maior número De interceptações E cortes Do que o internacional Bastante interessante Isso no Goiás O Goiás jogando Com 6 volantes E eles fazendo Participando bastante Do jogo Aqui um pouco Da nota Do Sofa Score Para o Goiás Quem teve o maior Destaque Foi o Tadeu Tendo a nota maior Com 7.9 Tadeu que fez 7 defesas Durante o jogo Inteiro Aqui você vê Um pouco De como foi O volume De jogo Cada barrinha Dessa aqui Sinaliza Onde que O time Foi superior Aqui em azul Sinaliza O Goiás Se você notar Que depois Da expulsão Só deu O internacional O segundo tempo Foi todo Do internacional E aqui você vê Que as alterações Que o Hermerson Águila fez No jogo Pouco surtiram Efeito Tiveram as notas Bem baixas Só não foram Mais baixas Que a do Maguinho Que fez uma partida Razoável Mas acabou Tomando os cartões Amarelos E sendo expulso Em menos de Um minuto Aqui um pouco Da exposição Do Goiás Antes das alterações Como o Goiás Estava se posicionando Dentro do campo E aqui Como o Goiás Se portou Depois das alterações Com o Guilherme Ficando como Um falso nome Uma referência O Diego Gonçalves Se posicionando mais Aqui centralizado E o Apodi Cargando mais Pela direita Então tivemos As alterações Do Goiás Como elas se posicionaram E como o Goiás Se posicionou Dentro de campo Aqui eu destaco Os jogadores Que tiveram mais Participação Dentro do jogo Que foram Sander, Vinícius Dieguinho E Zé Ricardo O Vinícius Aqui Mesmo ele tendo Uma boa participação Dentro do jogo É um jogador Que pela participação Que ele tem Do jogo Ele deveria Produzir mais Por ser uma referência Técnica do time Ele teria Que ser um jogador Mais efetivo Tanto em finalizações A gol Como também Em assistências O Vinícius Que era muito A expectativa dele Era muito grande Em questão De criar jogadas E fazer E criar chances De gol O Vinícius Tem sido muito Tem pecado muito Nesse quesito O futebol dele Não tem sido Um destaque Para o time Nem para a torcida Que cobra muito Que o Vinícius Vava no banco E eu concordo Com isso Porque o Vinícius Participa muito Do jogo Mas é pouco Efetivo Aqui a classificação E a campanha Do Goiás Goiás Que está em décimo Quarto Você vai ver Goiás Em algumas tabelas Em décimo Quinto Mas o que tem Desempate Que é os cartões Amarelos O Goiás Está aqui A frente Do Atlético Para o Ananense Porque o Goiás Tem oito Cartões Amarelos E o Atlético Para o Ananense Tem dez E ambos Tem um cartão Vermelho O Goiás Que como mandante Tem uma vitória Então tem 100% De aproveitamento Dentro de casa Mas como visitante O aproveitamento Do Goiás É muito ruim Zero por cento O Goiás Marcou nem um gol Como visitante Tomou três Então o Goiás Que marcou Todos os seus gols Dentro de casa Tem três gols marcados E quatro gols Sofridos Nesse campeonato Menos um de saldo O Goiás Que tem 33,33% De aproveitamento No campeonato Aqui a projeção Mandante e visitante O Goiás Teve dois jogos Com o visitante Perdeu os dois E como mandante Venceu o seu único jogo Como mandante Então aqui eu faço Aqui um comparativo De mandante E visitante Aqui é a projeção Mês a mês Como o mês de abril O jogo do Internacional E Goiás Fecha esse mês de abril Goiás fechou o mês Com três pontos No campeonato Em três partidas Então Eu tinha projetado Dois pontos Estamos aí com Três pontos Uma vitória Goiás Mesmo com dificuldades Conseguiu uma vitória Nesse campeonato Como um adversário Que não era a chave Então Goiás Nesse início difícil Goiás conseguiu Pontuar Isso é muito importante Até para As projeções Do Goiás Dentro do campeonato Aqui um comparativo Do Goiás Com dois mil e vinte e dois Com dois mil e vinte e dois Foi um ano Que o Goiás Teve bastante dificuldade De conseguir a permanência E a permanência É o primeiro objetivo Do Goiás Nesse campeonato Infelizmente A gente tem sempre Que olhar Para essa questão Da permanência Para depois Pensar em coisa melhor Dentro do campeonato Goiás Que nessas Dessas três minhas rodadas O Goiás Só esteve Na zona de rebaixamento Na pena rodada Que perdeu Mas na segunda E na terceira O Goiás Não está Na zona de rebaixamento Coisa que o Goiás Só conseguiu No ano De dois mil e vinte e dois Na sexta rodada Que o Goiás Foi sair Da zona de rebaixamento Então Na projeção Comparativo O Goiás Está com a campanha Melhor Do que a do ano Anterior Aqui Um comparativo Visando as duas As duas Campanhas Com a questão de Pontos A quantidade de pontos O Goiás tinha Na terceira rodada Na terceira rodada Do ano passado O Goiás tinha Um ponto E nesse ano O Goiás tem Três pontos Na terceira rodada Aqui um comparativo De vitórias e derrotas Ano passado Com três jogos O Goiás tinha Duas derrotas E um empate Esse ano Temos duas derrotas E um empate Então O Goiás Conseguindo aí É Vamos dizer assim Ter um desempenho Até melhor Do que o do ano passado Aqui os próximos jogos Do Goiás Goiás que vai Até a Argentina Fica Lá em Porto Alegre E está Viajando agora Acho que nesse momento Para a Argentina Deve chegar lá No final da noite Para enfrentar O Rimazia Na quinta-feira Dia 4 de maio Rimazia e Goiás Goiás Enfrenta O Palmeiras No Campeonato Brasileiro No próximo Domingo À 18h30 Na quarta-feira que vem Tem No dia 10 Flamengo E Goiás Pela quinta-rodada E no dia 14 De maio Tem Goiás E Botafogo Pela sexta-rodada Do Campeonato Brasileiro Sequência muito difícil De jogos do Goiás Né Mas Quem não quer jogo difícil Não Participa aí Das principais competições Né Do continente Né Então Goiás Com jogos interessantes Aí vão torcer Para que o Goiás Consiga bons resultados Aqui agora Um pouco de opinião E Analisar como foi Esse jogo Né O Goiás Que nos primeiros 25 minutos Foi dom do jogo Teve maior número De ações Teve maior número De poste de bola O Goiás chegou a ter 65% de poste de bola Com 35% de poste de bola Do Internacional Isso No Goiás É raridade Né O Goiás jogando Fora de casa Tendo esse volume De jogo Mas o Goiás Tem conseguido Ser assim Nos últimos jogos O que o Goiás Precisa ser Mais É efetivo Na produção No ataque O trio de ataque Não funciona O Goiás Não chega no gol Não consegue fazer gols E isso tem sido Muito difícil E uma tônica Dos jogos Fora de casa Né O Goiás Também teve essa postura Contra o Atleta Para o Naense Também saiu derrotado Como ontem Contra o Internacional Só que O que tem de comum Nesses dois jogos O Goiás perdeu Né Principalmente ontem Os dois times Tanto o Tati Paranaense Quanto o Internacional Né É bom fazer esse paralelo Eles esperaram o Goiás Dentro do seu campo de defesa Né Só que ontem O Goiás Quando perdia a bola Conseguia recuperar a bola Logo em seguida Isso nos primeiros minutos Né Depois o Internacional Conseguiu Equilibrar Porque você manter Essa linha alta Manter o time Sufocando o adversário Requer um bom Preparo físico E poucas equipes Até aqui no Brasil Conseguem fazer isso Mas o Internacional Não conseguiu levar Grande perigo Ao gol do Tadeu Uma coisa Que a gente tem que lembrar Né O Goiás só fez Uma finalização no gol Que foi no primeiro tempo Então o Goiás Só teve uma finalização No gol No primeiro tempo Finalização do Vinícius O primeiro tempo Terminou Muito igual Muito parelho Ali Muito equilibrado O Goiás Conseguindo equilibrar As ações Com o Internacional Já no segundo tempo Também Um jogo mais morno O Wesley voltou Mais retido No seu campo O Internacional Pouco propôs Até o lance Que veio O gol Um golaço Diga-se de passagem Do Carlos Depena Pegou ali Um sem pula Pouco Um pouco Já dentro da área No rebote De um escanteio O rebote Que o Bruno Melo Cabeceia O Goiás não pega a sobra O Carlos Depena Chega chutando E faz um belo gol Um golaço Né Teve gente que falava Que o Tadeu Tem como pegar Mas aquela bola Nenhum goleiro Pegaria Dificilmente Se aquela bola Fosse em cima do gol Mas o Goiás conseguiu Depois desse gol Tentar ter alguma Reação Não sentiu o gol Foi pra cima Né Buscar o empate Né Quem sabe Até a virada Mas em um minuto O juiz acabou Mudando a história Do segundo tempo Com a expulsão Do Maguinho Há quem vai dizer Que foi uma questão Infantil Mas eu acredito Que os dois lances Não eram para amarelo Por que que eu falo isso? Ah Guilherme Você tá sendo clubista Mas é uma análise Do critério Que a arbitragem tem Mas esse critério Não é aplicado Para o Goiás Porque se você olhar Os lances Tanto da falta Do Do primeiro Do primeiro amarelo Ah foi na sequência De falta Mas não foi Não foi Tanto que a falta Foi assinalada No campo do Goiás Então a falta Que foi marcada Foi a última Que o A própria Lampatric Chuta o seu próprio pé E o árbitro Mal posicionado Vai e dá O cartão amarelo Para o Maguinho Logo em seguida Ele Dá um cartão amarelo Para o Maguinho E uma Suposta agressão Sendo que aquela mão Aquela mão de contato Para quem joga bola Aquela mão para ver Se o cara está aqui O árbitro Foi infeliz E entrou no teatro Do Pedro Henrique Atacante internacional E acabou dando o segundo amarelo Para o Maguinho Que foi expulso A partir daí O internacional Controlou o jogo O Goiás teve poucas ações E o resultado Permaneceu Até o final Ontem As alterações Que o Emerson Ávila Fez Não surtiram efeito Acredito que o Emerson Ávila Também não foi feliz Em algumas escolhas O pessoal vai falar Assim Ah o Diego Gonçalves Não o Diego Gonçalves Chegou até A produzir alguma coisa O Diego Gonçalves Entrou O Goiás já estava Com menos um em campo Ele tentou Ali repor Tanto Fazer o que o Palácios Vinha fazendo Ficando centralizado E abrindo pela direita Até conseguiu Criar algumas Oportunidades de perigo Mas a defesa do Inter Estava bem impostada Em todos esses lances Uma coisa que eu não vi Sentido de fazer Foi a alteração Tirando o Matheus Peixoto E colocando o Apodi Colocando mais velocidade Sendo que o Internacional Não estava Cedendo contra ataques Então se Você não tem Essa situação De jogo De contra ataque Não faz sentido Você utilizar O Apodi Que o Apodi Só tem a oferecer Para nós A velocidade E sua força Para conseguir Esses resultados Mas talvez A alteração também Em alguns momentos Eu via ter sentido Porque O Diego Caiu mais Como lateral direito E o Apodi Compunha ali Aquele lado direito Para auxiliar O Goiás Para não ter espaço Sustiu um pouco Efeito Mas no resumo Da ópera Pouco fez Teve a última alteração Do Guilherme Faltando aí No máximo Dez minutos de jogo Ele entrou Aos quarenta e quatro Do segundo tempo Pouco produziu Pouco fez O Guilherme até agora Tem jogado pouco Tem mostrado pouco Para a torcida do Goiás Que justificasse a expectativa Aí agora A gente Está até um pouco Temeroso Com o que o Guilherme Pode entregar Para o Goiás Dessa sequência Do ano O que a gente Tira de lição Desse jogo É o que a gente Já vinha notando Nos últimos jogos O Goiás Precisa quando tiver Chances Botar a bola Para dentro do gol Os atacantes do Goiás Precisam funcionar Mas o Goiás É o pior acertouro Do Goiás Infelizmente É o ataque Nem vou colocar isso Nas costas Do Matheus Peixoto Porque ele tem que ser O finalizador Mas as opções De segundo Ou pontas Que o Goiás tem Não estão sendo Efetivos E produtivos Nesse ano O Vinícius Tem produzido Pouco G Gonçalves Pouco Então o Goiás Tem sido Muito infeliz Com esses atletas Então a montagem Do elenco Nesse setor Ficou devendo A gente vai ter Que esperar até Julho Para ver se o Goiás Vai atrás A diretoria do Goiás Faz algumas Contratações Enquanto isso É sobreviver Com o que o Goiás Tem no elenco E são opções Que jogaram até agora A gente vê Que não surtiram Efeito A gente tem aí Pedrinho Mateuzinho Luiz Felipe Jogadores que estavam Lesionados Que podem produzir Alguma coisa Jogadores da categoria De base E é tentar ver Se algum desses jogadores Vai se encaixar Dentro do que o Emerson Ávila quer Que até então É o técnico do Goiás E vem levando o Goiás Até aqui Deixa aqui nos comentários Se você concorda Comigo Qual é o setor Do Goiás Na sua opinião Que vem devendo E o que o Goiás Tem que fazer Para conseguir Essas vitórias O Goiás Ainda nesse ano De 2023 Não conseguiu Nenhuma vitória Fora do estádio de Goiás Fora de casa Fora no campeonato goiano Goiás na Copa do Brasil Sul-Americana Copa Verde No Brasileirão O Goiás não conseguiu Vencer fora de casa Jogando a Serrinha Então Goiás Esse ano Tem dependido muito Da Serrinha E desse campeonato O mano de campo Tem sido bastante importante Como eu já venho Salientando já Há algum tempo Então Goiás agora Volta as suas atenções Para a Copa Sul-Americana Enfrenta o Gimásia Pela terceira rodada Da Copa Sul-Americana Um jogo muito importante Um jogo chave Para o Goiás Nessa competição Para decidir Como que vai ser O Goiás Nessas últimas Três rodadas Da Sul-Americana Dessa fase de grupos Como o Goiás Vai se portar Porque o Goiás Fez um jogo de fora de casa Conseguiu empate O Goiás não perdeu Mas também não venceu Na competição Vai para um jogo Fora de casa Contra um time Que perdeu todos os jogos Até aqui Então o Goiás Como todos os outros times Pontuaram contra O Gimásia Conseguindo os três pontos Eu não espero nada De diferente nesse jogo Mas a gente vai falar mais Sobre esse jogo Durante a semana Então Gostaria de convidar Você a deixar O seu comentário Aqui Da sua opinião Sobre o jogo Internacional 1 Goiás 0 Que você viu Desse jogo E também Se você não fez ainda Deixe o seu like Se inscreva no canal Se não for inscrito Ative o sininho Para os próximos vídeos E próximas lives Aqui quem falou com você Foi Guilherme Sampaio Sampa Mito Até o próximo vídeo Ou próxima live Fui Eu sou Goiás Esporte Eu sou Goiás Eu sou Goiás Eu sou Goiás E aí E aí